E olha, vou falar de saúde ainda, lavar as mãos é fundamental para evitar doenças. Tem gente que não liga muito, né? Chega ali da rua, acaba comendo alguma coisa no ônibus, ou se não, quando chega no ambiente de trabalho, sem se preocupar com essa questão, com esse hábito. Mas para estar livre dos micro-organismos, não se deve apenas jogar uma água nas mãos rapidinho. Tem que realmente usar sabão e esfregar de forma correta. Quem vai explicar para a gente, trazer algumas dicas sobre como lavar as mãos da maneira correta para evitar doenças, é a repórter Viviane Santos. Na sala de aula, o hábito de lavar as mãos é reforçado pela professora. Repassar o ensinamento é fundamental para a preservação da saúde. Cláudia, agora nós vamos para o recreio. É a hora de... Lavar as mãos! Todos os nossos alunos aprendem agora, eles levam, eles passam esse conhecimento aos pais, aos familiares. As crianças mostram que estão por dentro dessa lição. O assunto gera até competição entre meninos e meninas. Quem que lava melhor os meninos ou as meninas? As meninas. Quem que lava melhor os meninos ou as meninas? Meninas. Que jeito que tem que lavar? Assim, depois assim, depois assim. Para a gente não pegar germes, bactérias, doenças. Você sempre ir lá? Sempre. Em que momento tem que lavar mais as mãos? Olha, eu acho que depois de ir no banheiro e antes das refeições. E a higienização não deve ser feita apenas com água. O ideal é usar sabonete e esfregar bem. Para lavar as mãos, nós temos que lembrar de lavar todas as faces da mão, lavar entre os dedos, o polegar, lavar a região das unhas, lavar os punhos e principalmente não esquecer de tirar anéis, pulseiras e relógios antes de lavar as mãos. Se a ação for feita de maneira adequada, é possível evitar doenças transmitidas por vírus e bactérias. Entre as doenças que a gente pode transmitir através das mãos, nós temos doenças por fungos, por bactérias, mas principalmente por vírus, como as viroses e a gripe. E quando não der para lavar as mãos, sempre tem no vidrinho daquele álcool em gel na bolsa, que pode também ser uma alternativa para evitar um problema também mais grave. E quando não der para ação, sempre tem no vidrinho daquele álcool em gelas.